Fala, menata concurseira, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está estudando agora nesse exato momento pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, vamos trabalhar aqui um tópico super importante que vira e mexe, aparece no seu concurso público de carreiras policiais, que seria a aplicação da lei penal no tempo e aí sem mais delongas, vem com o nosso material aqui, já aí com você, eu tenho certeza que você está estudando com o seu material aí do lado, e se você não tiver, aperte aí, dê uma pause, vá pegar seu material lá em PDF e vem acompanhar aqui a nossa aula com o seu material impresso para você fazer as respectivas anotações que eu já falei para você, olha, 70% de concurso público de carreiras policiais é lei seca, tá certo? Então vem com a gente aqui rapidinho, já está aqui o nosso material já com você aí, olha aqui, o nosso slide já está disponível para vocês e aí peço para que você siga a gente nas redes sociais, prof.rodrigo__timecarcará, vai lá, marca a gente na sua publicação aí e compartilha com seus amigos o nosso projeto, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você aí nessa preparação, tá bom? Vamos nessa, está aqui já nosso materialzinho bonitinho, pessoal, a aplicação da lei penal no tempo Primeira coisa que eu quero saber de você é o seguinte, olha, como eu digo para você, a aplicação da lei penal no tempo lembre-se do artigo 4º do Código Penal, que trata a respeito da teoria da atividade que também pode aparecer na sua prova com o nome teoria da ação, tá certo? Teoria da atividade ou teoria da ação Rodrigo, como assim lei penal no tempo? O que significa, meu filho? E significa que o seguinte, ó, que o crime ele é praticado no momento da ação ou missão ainda que seja o momento, ainda que o outro seja o momento do resultado Então é o seguinte, ó, o tempo do crime, pessoal, o tempo do crime é adotado em nosso ordenamento jurídico brasileiro o nosso código penal, a questão do momento da ação ou missão ainda que o outro seja o momento do resultado E aí, tem um mnemônicozinho bizurado que eu trago já para você aqui, para você ficar ciente E aí, você vai ver depois lá em lugar do crime existe um mnemônico chamado luta Lutar O que é isso, Rodrigo? Lugar do crime, teoria da buquidade, ou mista Tempo do crime, teoria da atividade, tá certo? Lutar, beleza? Então tá aí um mnemônicozinho para você levar para a sua prova Mas também trabalhando aqui a respeito da aplicação da lei penal no tempo o que eu quero que você saiba também é que existe o famoso princípio da legalidade previsto no artigo 1º do nosso código penal E olha aqui a questão literal para eu explicar para você, ó Não há crime sem lei anterior que o defina E aí, desse princípio da legalidade previsto aqui no artigo 1º fala que não há crime sem lei anterior que o defina e também não há pena sem prévia cominação legal Então, desse princípio da legalidade existe duas divisões o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade da lei penal Rodrigo, o que seria esse princípio da reserva legal? Vem comigo para eu te explicar aqui, ó Pessoal, o princípio da reserva legal significa o quê? Que somente lei sentido estrito somente lei primárias somente leis primárias leis normas primárias ou seja, lei ordinária ou a lei complementar é que pode tipificar uma infração penal e combinar penas Tá certo? Princípio da reserva legal somente lei sentido estrito é que eu posso tipificar uma infração penal um crime ou uma contramissão penal e nesse caso específico também combinar penas Tá certo? O princípio da reserva legal vem, é claro, diretamente do próprio princípio da legalidade previsto aqui no artigo 1º Já o princípio da anterioridade da lei penal olha o que significa isso aqui, ó Pessoal, esse princípio da anterioridade da lei penal quer dizer o seguinte, ó a lei penal vigente ela não pode retroagir e sabe o que significa? Isso significa a famosa a regra da irretroatividade da lei penal a lei penal vigente só vai ser aplicada para casos que aconteçam do momento em diante em que aquela lei penal está vigente ou seja, ela não vai retroagir para casos antigos é vedado a aplicação é vedada a aplicação da lei penal para fatos anteriores à sua vigência isso significa o princípio da anterioridade da lei penal Tá certo? Então tá aqui pra você, bonitinho os dois princípios que eu tenho aqui as duas acepções as duas divisões que eu tenho aqui do princípio da legalidade tem o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade da lei penal Então, em regra, a lei penal não retroage exceto se for para o que? Beneficiar o réu que a gente vai ver aqui logo logo no caso principalmente da abolição do crime Tá certo? Então, pessoal a lei penal vigente só vai ser aplicada para fatos daquele momento da vigência em diante Então, um fato anterior à vigência dessa lei não pode essa lei ser aplicada É claro, a regra tá certo? A regra Tá bom? Então tá aí bonitinho pra você você agora acompanhou comigo a respeito da aplicação da lei penal no tempo e também aqui o princípio da legalidade que está muito relacionado a essa aplicação da lei penal no tempo Tá bom? Aí eu trouxe pra você aqui uma esqueminha já pra poder concretizar pra você que perceba a lei penal só se aplica aos fatos praticados durante a sua vigência enquanto estiver em vigor a exceção a exceção é a extratividade de lei penal benéfica e aí eu tenho dois casos eu tenho a retroatividade se for para poder beneficiar é claro e a ultratividade Tá bom? Nesses dois casos específicos aí existe a exceção da extratividade de lei penal benéfica Aqui embaixo eu coloquei aqui uma linha do tempo pra você se basear mais ou menos o que seria essa retroatividade e essa ultratividade Vamos lá vou te explicar aqui vou tentar facilitar aqui o seu conteúdo pra você ficar ciente e craque não errar uma questãozinha dessa aí se cai na sua prova e cai cai demais a aplicação da lei penal no tempo cai demais Vamos lá um sujeito A olha aqui cometeu uma conduta em que a pena seria de 2 a 5 anos aqui no ano de 2010 Tá certo? Exemplo Tá bom? Só exemplo Só exemplozinho E aí depois surge uma nova lei surge uma nova lei em 2015 dizendo que essa pena dessa conduta aqui de A em 2010 é de 1 a 3 anos Logo pessoal essa lei aqui de 1 a 3 anos é uma lei o que? Mais benéfica Logo se ela é mais benéfica apesar de ela ter entrada em vigência somente em 2015 aqui ela vai o que? Retroagir para alcançar o momento da ação ou omissão aqui ó do sujeito A Por que Rodrigo? Porque nesse caso específico é uma exceção é uma exceção porque existe aqui a retroatividade benéfica Tá certo? A regra é que a lei penal não retroage salvo se for para poder beneficiar o réu e aqui nesse caso específico existe aqui um benefício para aquele sujeito ativo do crime Tá bom? Tranquilo então tá aqui a hipótese de retroatividade Vou apagar aqui pra você pra mostrar agora pra você a hipótese de ultraatividade Olha aqui ó Ultraatividade é como Rodrigo? Vou lhe mostrar aqui agora rapidinho pra poder a gente não perder tempo Olha aqui ó tá aí bonitinho pra você de novo vamos dizer agora que existe um sujeito B um sujeito B que praticou aqui ó nesse exato momento aqui 2015 Tá certo? Nesse exato momento aqui onde a nova lei entrou em vigor e aí nesse caso a pena é de 1 a 3 anos nesse exato momento aqui no tempo o tempo do crime né momento da ação ou omissão ainda que outro seja o momento do resultado nesse exato momento aqui em 2015 o sujeito B cometeu o mesmo delito e aí nesse caso a pena é de 1 a 3 anos tá bom? Chegou aqui em 2019 o legislador fez o seguinte olha essa conduta do sujeito B não é mais de 1 a 3 anos e sim de 3 a 8 anos perceba aqui nesse caso concreto pessoal agora eu tenho uma pena o que? mais grave eu tenho uma pena mais grave e aí nesse caso específico Rodrigo essa pena mais grave aqui vai retroagir? não vai retroagir porque nesse caso estaria o que? prejudicando o réu só que nesse caso específico vamos dizer então que em 2020 esse sujeito B seja julgado e vai participar ali da sentença e aí nesse caso Rodrigo eu vou aplicar essa lei C que tá aqui ó essa lei mais nova que é de 3 a 8 anos eu aplico a lei que não está mais vigente de 1 a 3 anos galerinha é muito simples olha aqui ó você tem que entender o seguinte ó seja retroatividade seja ultraatividade para poder beneficiar o réu eu aplico acabou então nesse caso específico no momento da sentença aqui ó em 2020 apesar da lei dizer que a pena seria de 3 a 8 anos eu vou aplicar a B a pena de 1 a 3 anos por que Rodrigo? aqui existe o que? uma ultraatividade de uma lei mais benéfica é muito simples muito simples então o que acontece ó a regra é que aquela lei penal vai ser aplicada no momento da ação ou omissão tá certo? agora se for para poder beneficiar o réu ser de forma retroativa ou de forma ultraativa eu aplico no caso concreto então aqui nesse caso específico em 2020 B vai responder perante a pena de 1 a 3 anos e não de 3 a 8 anos porque aqui seria mais grave tá bom? bonitinho aí pra você esquematizado deixa eu apagar aqui pra você depois fazer no seu material e acompanhar bonitinho muito simples hein? a aplicação da lei penal no tempo o custo-benefício em prova pessoal é muito grande muito grande mesmo porque cai demais de espinca em prova tá certo? tá aí bonitinho então pra você vamos seguir então aqui eu trouxe pra você o artigo 3º e aí é um ponto super importante que trata a respeito das leis temporárias e excepcionais e o que eu quero que eu traga o que eu quero que você leia pra sua prova é o seguinte ó vamos lá existe leis temporárias em sentido geral e aí se o examinador falar pra você vem comigo aqui ó se o examinador falar pra você que existe lei temporária em sentido geral ele tá querendo se referir tanto a leis temporárias em sentido estrito como também leis excepcionais tá certo? se ele for mencionar isso na sua prova você fica atento o seguinte olha leis temporárias em sentido geral em sentido amplo envolve tanto as leis excepcionais como também as leis temporárias em sentido estrito tá certo? normalmente não cai isso não normalmente que é o seguinte olha uma lei temporária é uma lei de prazo certo tanto para o início como para o término já uma lei excepcional é uma lei que tem um prazo certo para iniciar mas ela vai valer durante a ocorrência dessa excepcionalidade ou seja ela vai valer enquanto existir essa situação excepcional logo na lei excepcional eu não tenho um prazo para poder finalizar vai estar valendo enquanto tem aquela situação de excepcionalidade tá bom? então vem comigo aqui bonitinho para você está aqui a respeito de leis temporárias e leis excepcionais o que é que você precisa saber para garantir a gaivota na sua prova? olha como é simples ó aqui o artigo 3º diz o seguinte ó que nessas leis temporárias e essas leis excepcionais embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram aplicam-se 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 ao fato praticado durante a sua vigência o que isso significa Rodrigo? significa o seguinte que aquele aquele fato praticado durante a vigência de uma lei temporária ou uma lei excepcional mesmo que aquela lei não esteja mais vigente vai ser aplicado ali no caso concreto Rodrigo como é seu exemplo vamos lá vou trazer aqui para você um anel do tempo para poder ficar mais fácil olha aqui vamos dizer que tal o estado coloque uma lei temporária de 2016 de 2016 a 2020 tá certo? e aí em 2018 2018 o sujeito A comete aqui um crime e essa lei aqui de 2016 a 2020 tipificava as condutas tá bom? tinham vários crimes ali nessa lei temporária olha aqui ó perceba aqui nesse caso específico que o tempo do crime aqui o momento do crime foi em 2018 que é no momento da ação ou omissão só que nesse caso específico vou botar aqui para você o sujeito A só foi julgado em 2021 Rodrigo mas nesse caso específico a lei não está mais vigente e agora aplica-se ao caso concreto aplica pessoal nesse caso olha perceba que ele cometeu ali o crime no momento da ação ou omissão que foi quando em 2018 no momento que estava vigendo aquela lei no momento que aquela lei estava vigente então nesse caso específico apesar de a lei não estar mais em vigência nesse caso específico aqui mesmo em 2021 ele vai ser aqui julgado tá certo? ele vai ser julgado vai participar ali do processo normal tá bom? por isso que dizem por isso que dizem e aparece na sua prova é que as leis temporárias e a lei excepcionais possuem duas características a característica da ultraatividade e também a característica de ser autorrevogável as duas leis tanto temporária e excepcional as leis temporárias e leis excepcionais são leis intermitentes ou seja tem um prazo certo né e nesse caso específico possuem duas características a característica de ser ultraativa e de ser autorrevogável tá certo? show de bola professor tranquilo massa tranquilo outro ponto importante que eu trago também aqui pra você na figura aqui da aplicação da lei penal no tempo e que eu acho super importante trazer pra você é a questão da abolição do crime vamos lá o examinador já fez isso diversas vezes e aí eu já quero que você fique atento aqui e coloque um coraçãozinho ó coraçãozinho ó coraçãozinho pra você saber sabe o que? que a banca vai querer o examinador vai querer trocar o conceito de abolição do crime com o princípio da continuidade típico normativa tá certo? com a abolição do crime que é uma hipótese de extinção de punibilidade previsto no artigo segundo do nosso código penal com o princípio da continuidade típico normativa que também pode aparecer na sua prova com o nome transmutação geográfica transmutação geográfica é a mesma coisa do princípio da continuidade típico normativa vamos lá Rodrigo abolição do crime o que significa abolição do crime olha aqui vem comigo ó Rodrigo abolição do crime já diz abolição do crime não existe mais o crime existe a descriminalização da conduta abolição do crime existe a descriminalização da conduta logo eu não tenho mais crime tá certo? agora o que acontece pessoal no princípio da continuidade típico normativa eu não tenho a descriminalização da conduta Rodrigo me dá um exemplo vou te dar um exemplo pra você nunca mais esquecer antigamente no código penal pessoal o crime de descaminho contrabando estavam no mesmo artigo estavam no mesmo artigo no mesmo tipo autônomo só que agora ocorreu uma transmutação geográfica que é o famoso princípio da continuidade típico normativa e agora existe um artigo autônomo para o crime de contrabando e outro artigo autônomo para o crime de descaminho isso se chama a questão do princípio da continuidade típico normativa pessoal aqui eu não tenho uma descriminalização da conduta é como se fosse uma reorganização daquele tipo penal tá certo? então o examinador vai dizer pra você que nesse caso específico do princípio da continuidade típico normativa existe a exclusão do crime mentira tá bom? o que existe é a descriminalização da conduta ou seja o que existe é a abolição do crime é o abolitio criminis além disso fique atento que a abolição do crime só atinge os efeitos penais os efeitos extrapenais não são atingidos tá bom? a abolição do crime só vai atingir os efeitos penais fique atento os efeitos extrapenais não são atingidos beleza Rodrigo? tá aí no seu material bonitinho pra você já trouxe aqui de forma esquematizada trazendo aqui uma coisa diferente da outra e aí eu trouxe pra você ó no princípio da continuidade típico normativa o tipo penal é revogado formalmente mas a conduta olha aqui ó continua sendo considerada criminosa tá certo? ou seja no princípio da continuidade típico normativa não há descriminalização da conduta somente no caso de abolição do crime tranquilo? beleza Rodrigo consegui captar graças a Deus ainda bem e aí ó já vou trazer pra você também uma pegadinha que vai aparecer na sua prova Rodrigo? beleza tem aqui a situação de uma lei penal mais benéfica quem é que vai aplicar? tem um assumo assuma 611 do STF e já tá aqui no seu material ó existe uma súmula específica que fala quem é o juízo competente para aplicação da lei penal nova né mais benéfica lei penal nova mais benéfica e aí diz o seguinte olha se já correu o trânsito julgado depois do trânsito julgado o juízo competente é o juízo da execução agora se não teve o trânsito julgado ou seja até o trânsito julgado o juízo competente é o próprio juízo da condenação essa suma 611 do STF do Supremo Tribunal Federal caiu diversas vezes inclusive em questões discursivas tá certo? então leve para sua prova olha se tem uma aplicação de lei penal nova mais benéfica eu tenho que aqui verificar se já tem a sentença transitada julgado depois do trânsito julgado juízo da execução antes do trânsito julgado juízo da condenação além disso aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro aqui não existe a combinação de leis logo se eu tenho lei nova que traz benefícios e prejuízo ao mesmo tempo eu não posso combinar com outra lei já existente aqui se chama teoria da ponderação unitária ou global não existe combinação de leis porque pessoal se eu estou combinando leis eu estou criando mais uma lei e aí nesse caso específico é vedado é proibido em nosso ordenamento jurídico e por fim eu trago para você também uma súmula 711 do supremo tribunal federal aqui meu irmão aqui despeca em prova minha irmã anote anote pegue sua caneta aí coloque aí aquela caneta que você gosta aquela cor lilás amarelo que chama atenção porque vira e mexe aparece em prova Rodrigo como assim o que diz essa súmula 711 olha como é simples existe a figura do crime permanente e do crime continuado se entra uma lei penal mais grave antes da cessação do crime continuado ou do crime permanente mesmo assim ou seja se não teve a cessação daquela atividade se o crime permanente e o crime continuado continua acontecendo se eu tenho uma lei penal mais grave eu aplico no caso concreto é isso que diz essa súmula 711 do supremo tribunal federal tranquilo beleza anote tá certo súmula 711 do supremo tribunal federal e a súmula 711 do STF despencam em prova show de bola tranquilo massa beleza tranquilo pessoal então aqui então aqui então aqui eu já estou aqui satisfeito com essa parte de aplicação da lei penal no tempo espero que você tenha gostado trabalhando aqui de forma bem direcionada bem didática para você entender o que cai na sua prova tá certo então conte comigo e até a próxima valeu tchau 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 tchau